E aí E aí Qual QTH QTH do QRV totalite QSL aí ó Crv totalite QSL Indivíduos perigosamente Perdem um ferro velho aí por favor Enviar quatro radios patrulha Quatro radios patrulha Para aquele local ali recolher a arma deles Será que eles vão entregar para nós Fazemos um favor é isso? Código de repente o QTC QCQ do QH, QAP do QTU onde quer que vocês estão, mano? tem de onde quer? ferro velho ferro velho? ah, tá, ferro velho começou mais um vídeo com vocês quinta-feira, já deixa aquele like no canal, ativa o sininho valeu, falou, até o próximo vídeo brincadeira, mano os caras vão roubar de novo e eu vou rir de novo vou mostrar como são trossos hoje eu tô quase confiante que eles vão conseguir aqui tem um cara que fez 5K, é isso? ele tá presente? nossa, mano agora o bicho vai pegar é a casinha ali de luxo, né? perdeu dona de casa perdeu, perdeu, não venta não, venta não já, você tá entrando na casa? já estamos roubando a casa tá metendo louco, pô, como é que eu tenho que guardar a moto? não, a gente tá roubando a doninha aqui, depois a gente aciona o alarme já escondi a moto se achar minha moto eu tô ligado aqui, deve ter o olho de visão de água vambora, vambora, gás os caras vão roubar aquela casa ali, mano será que eles vão roubar aquela casa ali? o que eu vou fazer? eu vou ficar na moita tá ligado, tio? o ruim que a polícia passe direto aqui e ela mete bala na moita o problema pra mim é o seguinte deixa eu me esconder de um jeito que elas metem bala na moita aí me quebram, tá ligado? não, dá tira na moita não vou meter bala na moita não a polícia mete bala na moita tá, entendi muita bala deixa o like vão bater a meta de 300k vocês não estão se inscrevendo não, velho convida a sua avó sou trouxa do caralho nossa, eu tô com cabelo coisa, mano tem um T da rua a rua não faz um T aí? a rua? faz um T é isso você vai nesse T no próprio T e pega a negativa do barranco não vão até a negativa do barranco de binóquio você enxerga tudo entendi, entendi negativa, tá ligado? acho que eu sei que eu vou fazer, mano me dá 10 segundos 10 segundos calma aí 10 segundos já sei que eu vou fazer, mano já sei que eu vou fazer calma aí pode começar que o bicho já tá pronto aqui já mas se quiser tá, eu vou ficar aqui tá safe, tá safe ah, eu tô aqui fazendo meu parcozinho, né, velho eu tô aqui escalando montanha me exercitando, tá ligado, velho deu certo bala me apitou ii, a bala vai comer bala vai comer, tia vambora, vambora vamos exercitar aqui 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 tem Deus aí, rapaziada vai dar certo vai dar ruim vai dar ruim que eu sei que vai dar ruim vou só correndo aqui, tá ligado vou tentar travar o rádio ó, ver se você vai me escutar é, polícia, tá ouvindo? agora eu não posso mais falar com os caras, hein, guys não posso mais falar com os caras tô aqui correndo, de boa até eles negociar lá, tá ligado? eles tão roubando ainda finge que tô correndo pra cá, ó vamos correr, ó exercício, pô exercício é bom pro coração, ó a gente vem aqui pá, corre aí volta também, cara calma essa camisa do São Paulo ficou massa, pô e a Daniel Alves, carai meio de campo, camisa 10, pô camisa 10, carai, ó Daniel Alves, véi e tá lá as motinhas tá lá as motinhas, mano, ó tô só fitando aqui, tio 1, 2 mano, a gente vai ter eu vou ter que dar um jeito de coisar minha minha casa lá, véi vou passar minha casa da favela pra outro cara até essa investigação que tiver talvez que tenha contra mim acabar porque vai que esses caras vão lá na minha casa mantém muita arma lá, véi muita arma, véi agora eu não consigo mais ouvir o Caveira, tá ligado? Caveira eu não tô ouvindo mais, mano desgramado, não deixou o rádio aberto o policial não quer negociar comigo não ele me ignorou aqui foi falar no rádio ele pediu apoio ixi, pediu apoio, mano ixi, caralho eu vou continuar correndo aqui, véi calma, calma assim que der alguma coisinha eu volto com vocês calma, calma porque eles estão pedindo QRR, tá? eles vão dar o tiro de aviso, pai aí você tá liberado por cá, eles ixi, ixi, véi você acha que eles vão me ver daqui de cima? meu amigo vai dar ruim, guys vamos continuar correndo vamos correr, mano eles tá correndo tá correndo vamos usar aqui, ó vamos descer agora vamos usar a calçada tá ligado, véi? você subiu aqui então não viu você vou ver, vou ver tô vendo é dois Rokan Rokan Rokanzinha tá ali de boa vou descer aqui agora ah, subiu uma montanha pra exercitar a perna, né, véi? agora a gente vai descer ali pra correr, tá ligado? toma cuidado toma de cima corrente, não é obrigado a saber que tá tendo um roubo tá ligado? aí, a corridinha a corridinha vou só na corridinha a corridinha, de boa que a corridinha demora pra caralho, né, véi? aquela lá corre muito rápido vamos chegar bem pertinho aqui da parada que tá acontecendo ó, aqui vamos só correr devagarzinho, mano, ó tá tendo uma parada linda ó, lá, lá, lá os caras tão do lado de fora da casa lá, mano ixi, eles vão entrar, mano? ixi, vai dar ruim vai dar ruim aquilo ali, véi, ó isso, tão lá na porta da casa pra entrar, véi só de buena, tá? eu vou dar a volta ali calma, calma não posso virar aqui, não tô correndo, meu irmão vamos usar a calçada aqui, de boa eles tão suspeitando que você tá fora aí, pai já era meu amigo vou te procurar, irmão tem um louco aqui, véi falando que o que que eu disse pra ele aqui ele levou, ele acha que tinha fora sei lá, mano pegaram o pai, quer ver? meteu loucaço pegaram o pai, olha só, hein, mano vou passar na frente, cara, nem sabe deu bom, viu, deu bom deu um dinheiro bom, viu vamos sair da parada de boa aí eu vou passar aqui, tá ligado, guys? olha o que que vai acontecer vamos ver, ó vamos ver, vamos ver tão correndo não tem nada contra nós não tá de boa vamos lá, vamos lá olha o que você achou melhor tá, 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 tá meu dedo do céu, véi ele deu um tiro tá valendo, hein, presta atenção isso vai dar ruim, véi boa noite boa noite, boa noite, boa noite, senhores é, pô, eu subo direto se saiu, opa, tranquilo, doutor vambora, vambora, vambora vamos ver ó, meu querido se saiu se afasta do local aí se saiu, se saiu só, só, só a corridinha, doutor tranquilo, já tá indo é, brincadeira, né, véi é, brincadeira o que, doutor? eu tenho que adivinhar que tá tendo alguma coisinha, doutor? eu acho que eu vou dar info pra ele meu Deus do céu, véi ah, é, tá, doutor então você tá na frente de uma casa eu sou obrigado a saber que o senhor tá roubando não, você não tá vendo que a gente tá negociando lá, cara? como que eu tô vendo, doutor? eu tô correndo eu tô correndo, doutor só tô me exercitando mas a gente ia sair com a mão levantada, não? como que eu vou saber que você tá tendo negócio ali na casa, doutor? não aguenta isso aqui não vai lá, vai lá segue o seu caminhão tá gritando eu aqui, peraí porra, vai pra casa do caralho, tiozão tá metendo louco só tem dinheiro pra te demitir é o, é o, o cara lá, hein, mano é o cara que a gente tá querendo pegar, mano aquele trouxa ali, mano é o cara que a gente tá querendo pegar nossa, vai dar ruim aquilo ali, véi meu pai do céu, mano agora se eu voltar eu sou preso, tá ligado, guys? eu sou burro, mas não sou palhaço, tá ligado? vamos dar a volta vamos dar a volta no quarteirão daqui dá pra ver tudo vou dar a volta no quarteirão, véi tranquilinho, pá só tô no meu pique, irmão cada um com o seu problema estão metendo louco, viu? estão querendo eu ser de qualquer jeito aí fora, pai se ele der um tiro aqui você já pode começar a putaria aí só fica esperto só fica esperto mas por que ele tem que dar tiro? por que o cara não dá tiro, mano? os caras burros, mano se procurar, você já inicia aí ai, 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 vai esperar por isso pra dar tiro, mano toma de cima vou dar uma olhada, mano deixa eu ver o que que tá acontecendo ali, mano ia, a bala tá comendo a bala tá comendo a bala tá comendo eita, porra oh, pai, pai tá de brincadeira caralho, mano você viu aí, doido? vou ver a calma de fora já é eu não tirotei ali, velho caralho, velho só quero fazer minha caminhadinha aqui, mano você é doida o que você ia fazer ali? você ia acertar o carro ali? boa boa, garoto caralho, mano dá pra pegar o celular vou ficar olhando ali, tio não dá problema não daqui, né, velho calma aí voltou lá pra esquerda tá longe pra caramba, né, velho entrou? entrou caralho, mano tem um cara em cima do telhado você tá vendo? tô vendo lá, mano tá, porra tá rolando tiro pra caralho caralho, doido tem um policial caído ali, mano é foda, hein eita, aí o Pipoco tá comendo lá dentro, hein, mano caralho, velho olha o policial em cima do telhado, mano parece um canguru, velho eita, porra cara, parece um canguru, mano parece mais fácil, cara, doido é, caralho, cara tá rápido pra caralho que isso, mano que porra é essa? é, é, esse cara tá atirando igual doido lá, velho pô, o cara em cima do telhado é só eu que tô vendo ele parecendo igual um canguru, canguru, velho não é não, pô tô vendo aqui também caralho eita, caralho, velho tá puando comendo doido lá pô, será que isso aí é a nova tecnologia da polícia? vai saber ixi, ah, tem um cara eita, porra tem um cara que passou debaixo da porta da garagem, velho tá, porra tá vendo lá o cara passando, mano? tô, tá doido, velho tá, porra caralho, essa casa é do caralho, velho caralho deu ruim demais isso aí eu falei, mano, não dá pra ir com esses trouxas não, mano os caras cadê o cara do 5K, mano? não é o cara do 5K, mano? tá lá, cinco caras trouxas dentro da casa sendo preso puta que pariu, velho mano, tá tendo troca de tiro ainda, velho cara, achei que tinha acabado, velho tá tendo troca de tiro lá dentro ainda, mano porra, tá me tirando vambora eu tô aqui velho, tô aqui tô vivo saí fugir, tá ligado? você fugiu? tô com o dinheiro aqui porra, porra, onde você foi? favela já tá na favela? que é? matei, matei boa boa, garoto tem um na direita, tá? calma aí voltou lá pra esquerda aqui entrou? entrou tá na sala tá na sala não cuidado aí tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui me direta sobe no portão, sobe no portão que outra que outra tá aqui 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 o caralho mano eu tô com muito medo no bagulho caralho mano que que eu fiz velho eu matei os polícia e dei fuga a pé mano porque tinha um polícia vivo tá doido negócio dinheiro velho tô aqui tô vivo saí fugir tá ligado você fugiu fugir tô com dinheiro aqui por onde você foi tô na favela já tá na favela tô na favela caralho 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 duro eu tenho uma pipoca comendo velho encontra perto da sua casa aqui não tem ninguém lá não os policiais idiota eu fugi como que não tinha tinha um monte de cara em cima da casa pô tinha é os policial pô então pô então tô falando mas eu fugi pô fugi só tu conseguiu fugir eu pô só eu nossa mas todos os policiais vão pegar os caras preciso preciso tá ligado que eu que guarda o dinheiro aqui velho putz calma 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 eu tô com uma roupa aqui que é impossível de entrar agora velho policial já dá uma olhada lá tá é tem que avisar a favela tá eu vou sintonizar o raio tá tá vai lá vai lá eu vou sair daqui que 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 é que que é eu não consigo guardar eu tô procurado procurado não pode mexer passa aí passei 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 chega aqui nos esconde aqui um pouquinho caralho caralho é a camisa nova filha cristiano ronaldo por irmão tem televisão ipod ipad tá porra você botou uma televisão dentro dessa bolsa velho não só coisa pequena tá ligado a televisão portátil né deu tempo não por liminha que tava tentando pegar atendi o cara do 5k foi preso né pode te crer a nós você fugiu ele me deixou lá mas você fugiu tá sempre cada um com seus problemas deixa eu ver uma parada aqui mano que é o seguinte se tô me investigando deve ter alguém me fitando de algum lugar tá ligado de algum prédio mano isso que me quebra aquela ali ó é tão difícil ver minha casa mano que eu não sei se tem como alguém ver minha casa aqui velho é muito escondida tá ligado velho mas mesmo assim eu vou fazer uma paradinha hoje aqui tá ligado uma paradinha vou ter que fazer mas calma aí cara os caras limparam o baú mesmo velho na invasão aí como é que tá mas tá bom tirou os lixos eu tava querendo que alguém tirasse aquilo ali tá dando muito trabalho então a polícia vem aqui e fez nosso trabalho muito obrigado aí quem invadiu mano tá muito desorganizado ali o baú mano agora tá bem organizado vou até agradecer ali velho os caras fizeram uma coisa muito boa velho agora o bagulho tá maneirinho ali tá ligado tá ligado bem vigiado fala fala e chegou um carro aí chegou um carro aí tem mais aí cheguei cheguei fala a civil tava lá no hospital aí o policial chegou perguntou meu nome aí falei sofia ele falou coloca a mão na cabeça e me rendeu aí ele tinha passado um rádio acho que por delegado e tipo né aí eu acabei tomando mandato eles olharam todos meus carros minha casa só que acabou que não tinha nada né que eu também sou burro esse ponto deixar a coisa na casa eles não consegui olhar da favela e provavelmente eles vão vir atrás de mais alguém muito mais pessoas aqui da favela entendi até já fiquei sabendo alguém deve tentar aguentar todo mundo aí né não tem que ficar muito esperto pode crer não a delegada ficou tirando sarro ficou né mas e que que tem mais deu alguma coisa não foi que deu que eu a surpresa né entendi entendi mas tá tranquilo já tá aqui já tá tranquilo tá de boa tá de boa vambora trouxa do carai é os caras conseguiram lá mas cara ganharam a casa lá mano achei que tinha perdido porra caralho entendi nada daquilo não velho cara tô aí tio ganharam trouxe os produtos tudo velho tá safe fala lá cara pra ele aí tá dando tá dando coisa aí nas suas costas por tá tudo sino velho Se eu responder eu ganho 10 mil. Se eu responder eu ganho 10 mil. Então manda aí, manda, manda. Isso aí é fácil pra mim, vai, rápido. Não, não, se eu responder errado, o senhor paga 10 mil. Não, não, se eu responder errado, você fica sem 10 mil lá no salário, vai. Aí é foda, tá vendo aí? Ué, cada um perde o que pode perder, porra. Não sabe brincar, porra. Vai. Exatamente, se eu errar você perde 10 mil no salário aí, ó. Aí é foda, vamo lá. Foda-se que se dane. Vai. Você aprendeu a mamar? Que que é? Você já aprendeu a mamar? Analisa a pergunta e depois você me responde. Calma, calma. A pergunta foi se eu aprendi a mamar, correto? Positivo, positivo. Se eu aprendi a mamar. Se eu falar que não, você vai querer ensinar, que eu tô ligado. Você vai meter o louco. Se eu falar que sim, vai dar o louco. A resposta é... O que é mamar? O que é mamar, mano? Aí depende, porra. Depende da sua pergunta, o que que é isso? Não, depende do teu ponto de vista. A pergunta foi uma só, porra. Depende do teu ponto de vista. Ué, mano, meu ponto de vista eu tô perguntando. Depende da tua resposta. Depende da tua resposta. A tua resposta é quem responde a pergunta. Já, já, já. Já aprendi a mamar. Aprendi a mamar? Já. Mas você aprendi a mamar como? Como é que tu aprendi a mamar? Ah, como um pequeno, né, velho? Bebendo leite, né? Aí, beleza. Você respondeu a pergunta corretamente. Exatamente, porra. E você? Eu aprendi também, porra. Aprendi quando eu era pequenininho. Exatamente, exato, porra. Então eu aprendi, porra. Aí, entrou a menina ali. Entrou a menina ali, ali. O gado, vai lá. Entrou a menina ali, ali. Entrou a menina ali, porra. O chefe ativou, hein, chefe. Não sei não, hein. Opa. Então, é... Acabei de ficar na cidade. Me recomendaram vir aqui. Falaram que vende umas mandioca das boas. Queria saber o valor aí, quer? Mandioca? Você tá querendo tomar só mandioca? Quem é essa menina aqui? Ah, essa é uma mandioca mesmo. E o rapaz, tá querendo o que? Só saber o valor mesmo. Tá, tô com ela. Tá com ela e o rapaz ali, também? Meu pai. Não, eu já conheço. Você conhece aquele cara ali, não? Entendi, entendi. Quem te recomendou? Foi o mano que tava passando ali pela concessionária que eu fui comprar. Aí... Aí você parou lá... Calma aí, porra. Sabe me interromper, porra? Ah, tá. Aí você passou lá... Aí eu entendi você. E o cara parou, ó. Sobe naquela favela que eles vêm de mandioca massa. Foi isso? Não entendi. Não, não. Eu cheguei nele e perguntei. Mano, sabe um trampo legal aí pra fazer? Aí ele falou, mano, eu sei, mas é um trampo meio ilegal. Aí eu falei. Ah, pode sair, me passa aí o local pra poder fazer. Entendi. Aí ele falou, sobe lá na favela que vai ter uns mandaláquios recomendados. Então, mas eu não sei como vender mandioca seja ilegal, né? Será que é legal vender mandioca? Ah, eu já não sei. Eu como mandioca... É, mas eu vou fazer o seguinte, então. Vou pegar ali a mandioca. Você pega aí e você me fala se é ilegal. Dá um tempinho aí. Calma aí. Vou pegar ali a mandioca ali, pô. Tá falando aqui em mandioca é ilegal, mano. Calma aí, pô. Tá meteu louco? Vou ter que botar a mão na mandioca, velho. Vou ter que botar a mão na mandioca que é foda, velho. Deixa eu vir aqui. Calma aí. Deixa eu mostrar ali, né, pô. Tem que mostrar a moça ali a mandioca, ver se ela vai achar ainda que é ilegal essa porra aqui, velho. Calma aí. Aqui, ó. Vou te passar aqui, ó. Acho que é isso aqui que ele falou, ó. Dá uma olhada. Isso aí com óleo fritinho é a melhor coisa que tem, entendeu? Uhum. Então eu te falo. Eu acho que isso aí não é ilegal você fritar a mandioca que vem da terra, né? Hum, entendi. Mas tem como vender isso daqui, não? Tem, ó. Se você pegar bastante mandioca e fritar e depois vender pro pessoal aí na rua, dá sim. Aí é com você, pô. Ué, não entendi, ó. Ué, só falei que você tem que fritar a mandioca aí e vender, pô. E de boa aí, irmão. Valeu aí. Tranquilo? Valeu, valeu. Valeu, só voltar aí. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Valeu também. Valeu, valeu. Não entendi essa, não. Coloca que vendi a mandioca. Mostrei a mandioca pra ela, não quis não. Faz ideia. E meteu o pé, ficou com raiva quando eu dei a mandioca ali. Cadê você, cara? Cadê você, cara? Chega aí, chega aí. Ué, marca aí. Cada um com seu problema. Ele anda, mas não responde. Fala aí, irmão. Tranquilo, irmão? Eu era mudo. Faz o gesto com a mão se você é mudo, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. Vem com essa porra, mano. Fala alguma coisa, caralho. Acho que ele é surdo, mano. Ó, vamos fazer gestos assim, ó. Eu já tentei falar comigo. What the fuck man? Aí, o cara falando aí, porra. Aí, ó. What the fuck man? Ô, Camilo, vem aqui. O cara fala inglês. Ô, bro. How are you, my brother? How are you, bro? Speak, speak. Hi, bro. Speak more. Speak o quê? O cara fala inglês aqui, vem aqui. Anda não, anda. Fica parado aí. Stop, stop. What the hell, man? O cara fala inglês, bro. Pega a minha lá, pega a minha lá, pega a minha lá. Pega a minha lá, pega a minha lá, pega a minha lá. Pega a minha lá. Yeah, ok, mano. Where are you from, bro? Where are you from? O que é que eu te perguntei? Vai, tá metendo louco, Diô? A favela tem trilingue no bagulho, vai, vai falando Não entendo, né Você tá falando espanhol agora, Diô? Tá metendo louco esse cara aí, mano Vamos ali, irmão Pega o cara, para de bater, porra Para de bater, caralho Vocês são burros, mano Puta que pariu, mano Caralho, tomou ele um botadão, caralho Porra, todo mundo fica batendo, caralho Vou chamar a polícia nessa porra Agora vocês vão resolver, mano Alguém chama o Samu para o cara aí, chama aí Meu Deus, mano Ai, vocês não deixaram nem bater no cara, mano É o seguinte, seguinte Aquela mina, aquele cara que chegou aí Confiei muito não, tá ligado? Tô achando que veio pegar cal aqui, hein Meteu o louco com aquele negócio da mandioca, hein O que é? Muito lento? Ah, eu tava pedindo socão, mano Tava pedindo porra nenhuma Falei pra parar, caralho Cabelo de idiota, porra Deixa eu ver aqui Falei, falei, falei E aí, patrão, beleza, mano? Tranquilo, tranquilo Então, chefe Vi que os meninos lá da quebrada Falou que vocês queriam falar comigo aqui Com o frente Calma aí, deixa eu ver aqui Não sei se é o cavilo que fez alguma coisa Deixa eu ver aí, velho Tô lembrado não Pior que eu acho que já tem uns 3 ou 4 dias 3 ou 4 dias? É, mais ou menos isso Eu vou tentar Vou ter que tentar lembrar, mano Tem muita coisa na cabeça Calma aí O que é essa porra aqui, velho? Que porra É, essa porra Ah, sua Que sim, essa porra de carro, mano? Valeu, civil O que você tá olhando aí, caralho? Porra, carro de idiota do caralho, porra Vou chegar aqui assim, ó Vou quebrar a porra dos vidros e tudo, velho Porra Cadê o cabelo? O inglês, velho Doutor, cuidado que ele fala inglês aí, doutor Você fala outra língua? Você fala outra língua, doutor? Não fala, amigão Não falo Caralho, velho Fala a língua dele aí, mano Doutor, falaram que se você botar a língua na língua dele Você aprende o inglês Mas eu quero falar só português Ah, eu também Ah, pode crer, pode crer Pessoal, o negócio é que a gente vai levar ele lá Alguém vai lá e puxa ele lá Tá de boa Não, tá tranquilo Doutor, doutor Você não manda em porra nenhum aqui, não Dá um tempo aí, caralho Ô, irmão Ô, deixa o cara aqui, porra Ô, irmão O que você está lá, irmão? O que você está lá, mano? O que você está lá, mano? O que você está lá, mano? O que você está lá? O que você está lá, mano? Machado Machado? Machado? Machado Samu, leve para o hospital, mano Ok? Ok, mano Ok, tranquilo Eu me desculpe para o soco e o teu cara, meu irmão Tranquilo? Eu me desculpe, eu me desculpe Vai lá, pode levar, pode levar O Samu, rapidão De onde você é, mano? Não, eu entendo Não, eu entendo, né? Vai logo, Samu Leva esse cara louco, porra Vou brotar de novo, hein? Você vai brotar o que, irmão? Mano, ele tem uma cara de cedo Vai brotar de novo? Você falou o que, irmão? Você falou o que? Você ameaçou aqui? Ô, ô, não, não, não Não, 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 não Não, não, o que? Não, não é o Samu, não Não, não é o Samu, não Foi mal, o Samu Era o no cara lá, tá ligado, né? Sem querer, foi Sem querer, calma aí E aí, irmão? Você falou que ia brotar de novo aqui Por que você ia brotar de novo? Você é o quê? Eu tô querendo trampar no bagulho aí, né? Então o que você chegou a meter no louco aqui de inglês, pô? Você é idiota Pode ir, irmão Vai o seguinte, irmão Não, vai o seguinte Mete o pé, vai, vai, vai Samu Leva essa porcaria aí, vai Porra de carro é esse, assombrado, mano? Fica abrindo e fechando toda hora, mano Porra, eu tô levando o cara Porra, olha esse idiota, mano Pode ir lá, pô E os cara lá, e os cara lá da VK lá de baixo lá? Ah, mano, tem... Era... Eu vim aqui umas três vezes e não encontrei vocês Cara, eu tenho outra info lá, mano Qual que é a info? O... O carinho do golzinho quadrado Sim Eu vi... Eu vi ele entrando no gol Porque naquele dia que eu vi Eu não vi o dono, né? Entendi Ele tem um cabelinho Tipo de Bob Marley Pode crer, pode crer Mas já facilita um pouco Já, já Ficou aquele cinza É preto com cinza, né? Que é padrão Tô ligado Mas aí agora ele tá com o cabelinho de Bob Marley e cinza Aí já dá pra você ter... Pode crer Ele é o que? É moreninho, ele é? Daqui a pouquinho Ele não, ele não é moreninho não Ele é branco Branco? Pode crer, então E eu acho que ele é morador, mano Que eu não vi ele armado lá, não Tá ligado? Com arma lá em... Entendi Ele só vai lá e vaza É, é... É que a gente quer, tá ligado? Independente... Não, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô... Menor que nós suspeita Que eu vi ele assim Não vi ele com armamento pesado Não, tá ligado? Só vi ele assim Aí eu vim aqui pra falar Pra cada igreja Eu não suspeito muito Pois é, mano Bala comendo Bala tá comendo lá embaixo Cadê? Nossa, aí embaixo da ponte Embaixo da ponte, olha lá Tá armado aí, velho? Vem, 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 vem Conteção, conteção, conteção Eu não sei onde você tá, irmão Aqui, filho, aqui Andando aí a pé aí, mano A pé aonde, tio? Ué? Aonde que tem cara a pé, mano? A polícia aí, rapaziada A polícia aí Nossa, a polícia não Essa mur... Ih, o cara ali, o cara ali Você já chegou já, velho Já era, tomou, tomou Caiu, 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 caiu Esse cara correndo, mano Eu só fui ver agora Que vocês matavam Tá de pô, vai indo E acho que não era polícia não Era mecânico Mas acho que agora é polícia É, agora é polícia Agora é polícia, polícia Não, não, mecânico não Tá falando que a polícia tá aí Cuidado Vaza, não vem pra cá não Vaza Vou dar uma volta O mano tá fumaçando, mano Vou dar uma volta Meu amigo, velho Bala, mano Ok, mano Vaza aí Nossa senhora Olha a merda Que tá dando ali, velho Que que foi isso, mano? O cara desceu com a camisa daqui, velho É isso? No condomínio em construção aqui, rapidão É, no Elipa Construção aqui Condomínio em construção Tá de sacanagem, velho Sacanagem que alguém desceu com a porra da camisa daqui, velho É sacanagem isso, né, velho Não desci, não desci, não desci Porra, aí tá de brincadeira, velho Não, pode ser burro isso, hein, velho E a bala tá comendo, mano A bala tá comendo aí, último Eita, mano Tá comendo lá, velho Ó, tive pouco comendo, velho Nossa, pegaram um ali, algemou Meu amigo, pra pegar um cara, mano Olha a merda que deu, velho Tá, que pariu, velho Só vê as armas, mano Que isso, velho Que merda que deu, mano Nossa, o senhor sempre deu pra reiniciar, guys Ah, era Alguém precisa ir ajudar Ele precisa ir com atenção, rapaziada Com atenção Nossa Tem o nosso algemado Tem o nosso algemado ali Onde que vocês meteram o bala no cara Tem que pegar, mano Tem que pegar, mano Vamos lá, vamos pegar, mano Tá lá junto com o policial Tem quantos lá, tem quantos? Ah, tem três caras Tem muita polícia, mano Muita Então larga, larga Onde que ele tá rodando, esse? Tá ali, tá ali no meio Ali, na nossa frente Só na avenida de baixo Da favela Ah, que bosta, mano Tem duas viaturas Uma força trática e uma comanda Da rádio patrulha Era o básico É meter bala no cara e vazar, mano É muito burro, mano Já volta, velho Quero que se dane esses caras, tipo Vambora, vambora O que que é, o seu arrombado? Arrombado Quebrar esse dedo Isso eu e botar no seu buraco, seu trouxa Vem fazer dedo aqui Caralho Fala aí, irmão Qual o papel? Qual a parada? Me dá uma caroninha, hein Caroninha? Você acha com o seu táxi, mano? Pede o cara aí Esse trouxa aí Quer fazer dedo pros outros aí, mano Tô zoando Tô zoando Metendo no louco, caralho Tá dando de colete aí, pô Céu quer ser do exército, caralho? É, pô Sou do exército, mano Ah, pode crer, pô Caralho Tá ligado, né, mano? Aí sim E esse capacete seu aí Não sai, não? E o Céu? Você é dançarino De axé? Por que que eu sou dançarino de axé, mano? Tá, porra Ah, não sei Não, não sei Não, dançarino de axé, os idéticos E a moto, quando você dá uma acelerada, não sai não? Esse chapéu seu? Ah, não O chapéu aqui é chapéu de bandido Chapéu lindo Chapéu de bandido? É, sim Respeita no chapéu Caralho, é a tropa? Isso aí é da tropa? É a tropa, pô Caralho, o que que tá escrito aí? Tropa do quê? Não sei não, mano Nem sei o que tá escrito, padre Pô, você compraram e não sabe, pô É, mano Eu comprei lá com o seu Zé lá Mas ele é Vem só uma coisa vagabunda, mano Caralho, aí sim, né, pô Pô, mas você é estiloso, hein, mano Estilo a gente nasce, velho Nem tem, não, tá ligado? Ah, você deve ser rico, mano Que rico nada, pô Só pobre, caralho Essa motona aí sua, filho Isso aqui é doação, pô Passei ali, o caralho O mendigo foi e me deu pra mim, pô É, o mendigo Deu, caralho É que esse mendigo fica andando pra lá e pra cá, tá ligado? Caralho, eu vou virar mendigo, então, mano Ah, exatamente O cara fica andando aí Ele anda e ganha milhas, velho Aí ele pega e compra o moto Vou ficar andando aí apenas, cara Exatamente, pô Andar exercício comunitário, tá ligado, velho Não, isso daí já é não, mas Então Pode crer Essa daí o quê? Essa moto sua pega quanto na reta? Na curva 300, na reta 512 Ai, ai Nem a minha pega isso, pai Mas a sua não chega perto dessa aqui não, pô Essa aqui é duas mil cilindradas, pô Ah, também de racha, então Quero ver você ganhar Duas mil cilindradas? Ah, a minha é cinco, filho Aqui, ó Tá mil e duzentas aí, pô Tá falando Tá mil e duzentas, ó Tá metendo louco A sua é trezentas aqui, a sua é trezentas Vamos daqui ali no sinal ali Quem tem arrancado mais rápido Calma aí, deixa eu arrumar minha moto então Aí, ó Três, dois, um aí, ó Ganhei, ganhei, ganhei Trouxa do cara Ele tá querendo pegar informação pra me roubar, velho Vou dar uma bicuda nele daqui a pouco Tem que ser junto Eu arrumar até sua moto aí Não, tá de boa, tá de boa, pô Essa moto aqui eu tirei a parte de rapidez dela, tá ligado É, tirou a parte É, pô Eu não sou piloto de fuga, caralho Só quero só pra andar, mano Você tem esse mau bração, você deve bater na primeira reta Que bater em reta, me dá essa moto sua aí Eu te ensino a pilotar essa bosta sua aí Vai lá Isso aqui anda aqui, ó Isso anda, mano Isso parece um papel, pô Olha isso, olha isso Olha o papel Parece um papel, pô Ah, não vem de raça, velho Vai isso aqui, ó Eita, porra Eu sou arrombado Caralho, você me derrubou, velho Porra Eu que caí, você me deu um empurrão, pô Você é bração, pô Você é bração Mostra, mano, você é bração, hein, mano Tá que pariu, velho Você que causou Foi aqui que você deu encostada, caralho Deu nada, pai Meio nada Mas que arrombado, velho Porra Ô, irmão, não foi ele que bateu ali agora? Quando eu pusei Eu dei empinada e ele bateu, não foi? Foi, foi Aí, falei Não bateu assim, velho Não bateu assim, velho Abração Agora tem que ir pro hospital, porra Caralho Você quebrou, aí, quebrou Aí quebrou, mano Tem que ir pro hospital, velho Aí quebrou, mano Ô, irmão Você não tem água aí, não, irmão? Água? Energético? Eu, eu, eu tenho Eu tenho uma água só, mano Passa aí, passa energético aí Valeu, 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 pô Tá ficando rica, hein Só me engana, assim Exatamente, pô Alguém me dá uma moto de graça Fica ali, olha, um monte de moto parada Ela pega um e vai embora, pô Pega um e vai embora, ó Pode, pô Pode sim, cara Pode sim, pô A minha é de malandro, mano Que horror, mano Porra, moto de malandro Moto de idiota, porra Olha só, moto de idiota, mano Quando ele voltar aqui, fala que a moto é uma bosta Agora, vamos aqui, ó Vamos voto popular, voto popular Olha aqui Qual a melhor moto? A dele ou a minha? Ah, mano A sua vai reta, tá ligado? A dele vai pro lado, mano É, exatamente Aí, ó GG, tiozão, aí, ó Volto popular, volto popular, mano Tá bom, vamos lá, então Vamos de racha Racha não dá, não Meu carro, minha moto tá ruim, ó Caramba, é delicado Você acabou de fazer minha moto cair ali Tá quebrada Não tem problema, não Tem arruma, não, pô Tá de boa Você não é mecânico, pô Essa moto aqui Só mecânico mexe, pô Cê é duro Não, tá de boa, tá de boa, pô Tá tranquilão Arruma Cê tem problema Ih, tá na mamada, pô Ih, caralho Ih, olha aqui Tá vendo isso? Ih, tá porra Ih, caralho Eita, pô Calma aí, caralho Assim não, pô Ah, o cara tá filmando aí, vai, vai Vai, vai Tira isso daí, pô Cara tá filmando, mano Tá ficando louco, mano Inicia a live aí, inicia a live da mamação aí Tira isso daí, pô Aí, o cara tá filmando Isso aí, ó Tá tirando Caralho Aí, 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 aí Tá doido, pô Não deixa Eita, pô A moto sua girando sozinha Aí, aí, aí Isso é moto boa? A moto fica andando sozinha Olha isso Sai daí Ah, lá, 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 lá A moto anda sozinha, velho Que isso, mano Não dá, Luz Porra de moto é essa? Mano, por que eu tô parado há sete minutos falando com esse idiota, mano? Meu Deus, velho Aí, a moto não tem nem coisa, olha aqui Ih, os caras vão passar por cima de nós agora Eita, porra Eita, porra Ih, já botou máscara Caralho, já era Só grau, mano Deixa eu ver Deixa eu ir embaixo ali, então Calma aí Tem que ir ali embaixo ali Pra recuperar meus itens ali Que eu perdi É, recuperar É nóis, é nóis Vamos ver se aqui eu consigo tirar o porte agora, mano Tá osso, tá osso Nunca tem delegado nesse caralho, velho Meu Deus do céu, mano Será que eu vou ficar aqui, mano? Não tem nada não, tá ligado? Eles podem verificar tudo, mano Se eles tiverem investigação Tem que fazer logo, tá ligado? Porque eu tô safe, tá ligado? Não tem nada comigo, irmão Tô tranquilo Não Senhora mesmo? É o seguinte, é que eu vim aqui Acho que tem uns 5 dias atrás aí Vim aqui pra tirar o porte Aí eu falei com outro delegado Aí foi o que eu tinha que ir no hospital Aí eu fui lá no hospital Fiz tudo certinho E o cara do hospital falou que mandou aqui pra delegacia O resultado Aí tem que ver como é que vai prosseguir aí pra tirar o porte Tá, qual que é o nome do senhor, por favor? Tonho da Silva Agora é a hora, guys Correto Agora é a hora de eu saber que eu vou ser preso ou não, tá ligado? Ah, vem logo, né, mano? Não avisei pra ninguém que eu tô aqui Porque se eu avisar, os caras vão querer resgatar, tá ligado? Eu não quero isso, mano Consigo sair de boa, mano Tá ligado? E se tivesse alguma coisa concreta Eu já tinha me pegado, mano Tá ligado? Eles sabem onde eu tô, mano Então eu tô tranquilão, mano Eu acho, tá ligado? Tô tranquilão, caralho Tonho da Silva, né? Isso, exatamente O senhor tem alguma passagem na polícia? Não, não O advogado até fez a checagem aí Acho que no dia É, tipo assim Ele me perguntou Eu falei que eu tinha uma por Fuga, mas eu paguei lá E não tinha no registro Alguma coisa assim É, por fuga O senhor pagou uma fiança de 15 mil, né? Isso, eu acho que foi isso Aí ele falou que não tinha no registro Aí, por isso que ele conseguiu Sei lá Não, tem sim Tem sim, senhor Ué Ele mesmo falou que não tinha Entendi nada disso agora Como é que tem a passagem aqui do senhor? Sim O senhor vai ter que procurar o advogado E limpar o nome Ah, tá de brincadeira O que que esse advogado fez? Pô, fiz tudo já O procedimento É igual tem que voltar de novo E como é que eu faço isso agora? Tem que... Agora ele vai ter que fazer outro pai Depois eu vou ter que fazer de novo Isso que eu fiz? De novo? Do psicotécnico, sei lá? Não Isso aí tá feito O pote tá feito, tá? Tá aqui o documento já Eu achei aqui Sim, sim Tá aqui no banco de dados aqui Correto Mas o senhor não tem o nome limpo Entendeu? Que isso? Porque é advogado Que advogado é esse? Pô, esse cara Meu Deus do céu Tá bom então Vou ver Eu acho que eu tenho Eu tenho o número desse cara aqui ainda Vou falar com ele lá depois Tá ok? Muito obrigado Para ele entrar com o processo da limpeza É, da limpeza né Entendi Aí o senhor vai limpar É porque eu falei com ele ainda Eu tenho um que foi fuga Mas só que eu paguei lá E eu não sei se tá no registro Ele falou que checou com o juiz E o juiz falou pra ele Que não tava no registro Não, não Mas tem aqui a passagem do senhor Então eu não sei Quem é ele Ou se é o juiz Que se enganou então Mas tá tranquilo Eu vou falar com ele de novo lá E entro pra limpar então Isso aí Tá que pariu Que porra de advogado De merda Que advogado de merda Não, não dá não O cara me fala que meu nome Tá limpo E agora fala que ele não tá Nossa que raiva Isso Puta que merda Porra vou atrás desse advogado Mula Eu anotei o número desse trouxa Eu anotei Eu anotei o número desse trouxa Calma aí Eu acho que eu anotei Por favor Fala que eu anotei o número desse idiota Nossa Eu não tenho Ah mano Cadê aquele advogado agora Vou ter que ir atrás Porra que advogado arrombado Porra Eu fui lá na porra do negócio Pra tirar o porte A delegada vem falar Que eu tô com o nome sujo Lá mano Nossa ideia Como? Por fuga Você toma muito cuidado Caramba Por fuga Ela que me prendeu Por falta de acusação Tô ligado Mas assim mano O advogado Chegou com o juiz E o juiz Falou que não tinha nada Ué Eu não entendi Essa não Paguei o cara O cara mete Uma dodeira Dessa Pesquisa direito Esse bagulho aí Vê direitinho Não Agora eu vou atrás De ser arrombado E eu quero ver O que é que deu Que agora eu tenho Que limpar a porra Do nome É Vai mandar o dinheiro Lá pra cumprir o suíço É É É Mas quem acha esse trouxa Que hora que eu não peguei O número dele Eu não peguei o número Desse idiota Qual que é o nome dele Eu não sei É um cara de idiota Do caralho Que foi lá na Na parada ali Um advogado Que foi deportado Dessa cidade Não Porque teve um aí Que era estrangeiro E foi deportado Ah Não sei Ele tem cara de idiota Chegou o patrão Ah Então foi ele Vou ter que procurar outro Então Ah Eu só acho que eu ia Deportar ele Cortar a cabeça dele O que é que vai fazer Vou até que ver Aqui Aqui Tava tendo briga de torcida Tava tendo briga de torcida Tá ligado tio E a bola veio pra quem Bola veio pra quem sabe A bola veio pra quem sai Boa 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 Que time ruim Seu safado Que mais que futebol é isso aí Irmão Que de futebol é isso aí ABCD É É o que É pra aprender ABCD Estão aprendendo a jogar bola ainda Melhor time Ah Que que é isso aí Tem 35 goleiros Que 35 goleiros Tá maluco Que aquilo ali Tá tudo goleiro Mano Olha lá Aqui tudo goleiro Time de defesa Caralho Ah defesa Olha aqui Olha lá O cara fala no rádio Que porra é isso Jogador de rádio É porque Com esse óculos aí Tá ligado Jogador de rádio Isso aí é tudo lixo Tudo lixo Tudo lixo Pô de lixo Isso tudo é lixo Não Tem que aprender a jogar Esses caras aí Porra Aprender a jogar Isso aí Tem que aprender a jogar Vai lá O Clodovil Sai daí Olha o lixo Olha o gol Olha o gol O Clodovil O Bebim ali fez 3 gols já Mano Clodovil Ah Bebim faz Olha isso aí É juiz Olha esse juiz Não é Clodovil não Caralho Clodovil Vai Coroa Vai Coroa Vai Coroa Deus do céu Essa bola não sai não Eu vi galão de gasolina Esses caras estão jogando galão de gasolina Vai atacar fogo no campo Tá porra Vai lá Bebim Vai lá Bebim Entrega o jogo aí Vai lá 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 Boa 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 Belo toque Belo toque Aí Que time peladeiro do caralho Vai tomar bola Que peladeira do caralho Caralho Mano Porra A base é melhor Que isso mano Tá sangrando o olho isso aí Véi Ô cachaça Tá maneiro Tá maneiro Tá bem Bem organizado aí Ó Cadê cachaça Ô cachaça Vou fazer um gol pra vocês Chega aqui Chega aqui Vou te dar mais um whisky aqui Mano E aí Esse cara aqui Fala procurar emprego Nunca mais voltou Mano Pode crer Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Pegou cinco pau meu Mano Ai vai beber Vamos ver se é que vai beber Será que vai beber o whisky Ele no meio Dá na parada Ih tá deu um porradeiro Porradeiro Ih deu porrada Caralho Ó se o mendigo beber Ele faz gol Pô É isso aí Certo do mendigo Já fez três gols já Fim Pênalti Pênalti O cara caiu no ar aí O mendigo é artilheiro Doido O de cabelo branco O juiz falou que não viu O juiz falou que não viu Daqui eu vi o socão Você vai colocar o torcedor Do seu time aí O juiz doido Porra mano Onde você viu o juiz De terno mano Isso é coisa de Porra É empresário O cara É o último modo O melhor time da cidade Já tá montado Pô Tá de cadeira É mesmo Qual que é o seu time Bola gato Futebol clube Pô Aí sim Caralho 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 Massa O time quando é bom Já tem até Porque ele joga no nome É Já tem até O uniforme pronto Pô Legal mano Massa Massa E quanto vai jogar Domingo Domingo Vai dar uma sapecada Nos caras aí Contra o Bayern Vocês vão jogar Exatamente Nessa peladeira aí Não Olha só Acho que correria Olha isso Olha isso Olha isso Olha o cara Quero fazer gol contra Aí Ó Bora mendigão Qual foi mendigo Melhor ter ficado em casa É o jogo do Pelé Esse cabelo azul É muito ruim O moleque ruim de bola O cara bate a lateral E ele mesmo Pega do outro lado Pode ir É muito burro O cara ruim de bola Ih Trás aí Murrinha E esses caras recebem Pra jogar Você tá ligado Né mano Caralho Tá com medo Aqui O cara só Só tô tiçando Tá ligado Meu pai Só que Que bicho Vai Vou ter que dar aula Pra esses caras Vai tomar um porradão Meu Deus No céu Tá precisando De um juiz De verdade Aí não Que meu Deus Esse juiz Aí Ladrão Porra Juiz de terno Meu irmão Porrada É solução Jogador parado Olha isso Jogador Cansou 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 O barbudo Cansou Ali Mano Cansou Tira da Ó Tira de lá Time Sem vergonha Aê É mais caralho 1,2,3 4,5 mil Juiz Ladrão Vai pra puta Que pariu Vambora 1,2,3 4,5 mil Juiz Esse jogador De trancinha Vermelha Lixo Pra caralho Só fica andando Pô Ele fazia no dedo Ele fazia no dedo É massa Esse cara Tá paradão Vocês vão entrar no lugar Não? Substituir o cara Dá um bocadão nele Vamos lá Dá um bocadão O cara Dá um hit Pô O cara Tá igual Um poste Ele a meia hora Parada Que isso Paradão Parece um robô E aí Substituir o cara Aê Tira esse palhaço Aê Aí Tô dando soco Que isso Juiz palhaço É o retão Retão Ixi Retão Do mesmo time É o mesmo time Retão Aí ferrou Foi bom Eu nem vi Fogou isso aí Nem Morri É Boa time Boa 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 E porradeiro Porradeiro Eita porra Boa comendo Eita Carai Carai Doido Eu quero bater não Tio Tá de boa Deixa eu ver aqui Carai Porradeiro Mano Mano Carai Cadê a polícia Mano Ih Tem arma ali Mano Tem arma Tem arma O cara tá com arma O cara tá armado O cara tá armado O cara tá armado Porra Eita porra O cara metendo bala Tio Eita carai Que porradeiro Carai Belo jogo Aí Mano Carai Deixou duas baratas Tontas ali Mano Que isso Cara Pra quem briga Mas o que aconteceu Por que brigaram Vocês ganharam de 4x1 Foi isso 4x0 4x0 Sabe o que é o mais engraçado Deixa eu só te explicar A situação Esse de vermelho Aqui é o meu time O que a gente fez Pra fazer um jogo treino Eu sou dono do time Eu tô vendo isso Esse aqui é um cara Que a gente achou agora Esse aqui é o segurança Do time O outro Mindingão Que nós achou na praça Trouxe pra jogar bola Aqui E já tá contratado O time E ganhando o seu time E ganhamos de 4x0 O nosso próprio time Tá batendo em nós Aqui Eu não tô entendendo O seu time Tá te batendo Você é o dono Tá todo mundo demitido Esse time aí Aí ó E contrata esses outros aí Pô Aí ó Eu já falei O Samu Tá vindo aí O Samu Eu acho o contrário Eu acho que você deveria Demitir esses caras E ficar com os vermelhos Pô Você começou com os vermelhos Tá ligado Não, não, não Não, tem que ser Pelo menos até domingo Pô A gente marcou domingo Tem que ser o mesmo time Cara É o mesmo time Não vou passar vergonha Não Pode chegar O contrato Que isso Mano Ô louco Tá de boa Então Vem aqui só pra avisar Tem contrato bom Que quiser Tá de boa Falou Tá pagando bem Tá pagando bem Tá tranquilo Então Vê lá Vê lá Depois só me encontrar Na minha loja lá Quem quiser Tá ligado Demorou Demorou Só me encontrar Na minha loja lá É nóis Já vim roubar já Meu Deus Aquelas baratas Tontas ali Puta que pariu Pensa aí Espero que você gostar Do vídeo Deixa o like Compartilha Esse futebolzinho Vai ser uma idiotice Do caralho Domingo Valeu Falou Provavelmente vai ser ao vivo Fui E sabe como que a gente tem que jogar É igual o Romário Chega e joga Sem treinar Porra de treinar É de idiota É quem não sabe jogar Pode crer Chegar lá Já chega jogando Tá ligado Só pega a camisa É isso aí E sair de lá Ganhando a grana Deixa eu te dar a visão Como é o nome do bagulho Copa do crime Copa do crime Não É amistoso Domingo 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 vai ser amistoso Tá pra ser na favela não Na moral Pode dar salva de tiro Tá Você tá metendo louco Vai ser ali Vai ser ali Perto da praia De um estádio novo Você tá metendo louco Você tá metendo louco Tá na moral Eu tô metendo louco Eu tô metendo louco Legenda por Sônia Ruberti